A Fórmula 2 2024 chegou à metade com a disputa pelo título totalmente aberta e sim, ainda dá tempo para aqueles que estão um pouquinho mais atrás buscarem o pessoal que está na frente, entre eles, claro, o Gabriel Bortoleto e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, confere só. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Grande Prêmio, meu nome é Luana Marino, se você é novo por aqui, aquele convite que eu sempre faço a sua inscrição aqui no nosso canal, também para você já deixar o seu like, compartilha esse vídeo e também ative as notificações tanto aqui no YouTube quanto no seu celular, para você não perder nada do que a gente posta por aqui todos os dias. Vamos falar então da Fórmula 2 que chegou à metade da disputa lá na Áustria, a Fórmula 2 acompanhando o calendário da Fórmula 1 nessa tripleta, nessa perna tripla, marcando essa consolidação da fase europeia da competição, a competição passando pelos ditos dos circuitos permanentes que os pilotos esperavam muito, né? São circuitos bastante conhecidos deles e a gente teve ali uma prévia em Barcelona do que deve ser daqui em diante. É possível que a gente tenha daqui em diante alguns nomes novos surgindo nessa disputa, só que deu também para perceber que tudo caminha para Paul Aaron e Isaac Hadjar num duelo ali pela liderança da competição e até pelo título se os pilotos que estão um pouquinho mais atrás não conseguirem dar esse sprint, né? Em busca ali do topo da tabela. tem nomes muito fortes ainda, só que essa primeira metade do campeonato foi bastante complicada para alguns deles. É claro que muito se esperava, por exemplo, do Oliver Berman com a Prema, só que a Prema não se acertou ainda com esse carro, com esse novo regulamento da Fórmula 2. Ela ainda tem questões, ela tem dificuldades ainda de acerto. E a impressão que passa também é que o Oliver Berman ultimamente está muito mais com a cabeça na Fórmula 1 do que com a Fórmula 2. É uma pena porque parece que o Berman realmente não vai ter tempo para recuperar esses pontos perdidos na temporada. A Prema também não está ajudando tanto assim. Esperava-se muito também, claro, do André Aquino Antonelli, só que acaba sendo o mesmo caso do Oliver Berman, um carro complicado. No caso dele, a falta de experiência também está contando e a cabeça na Fórmula 1, claro, né? Só que tem outros nomes que podem surgir ainda e esse é o momento chave, é o momento da virada. É claro que eu trago aqui o principal de todos, o Gabriel Bortoletto, porque o Bortoletto, ele mostrou em etapas anteriores que ele tem sim muito potencial ainda para essa temporada da Fórmula 2. Só que as coisas também precisam encaixar. Um ponto positivo para o Gabriel é que ele teve uma boa classificação lá na Espanha, conseguiu ali um quarto lugar. Foi uma disputa muito parelha. A pole position foi decidida nos milésimos, né? Então, as posições ali poderiam ter variado bastante. O Bortoletto conseguiu aquele quarto lugar, acabou prejudicado por um desgaste muito excessivo de pneus na corrida principal. Perdeu um pódio que poderia, parecia um pódio certo, mas ele acabou sofrendo com um desgaste muito grande de pneus. Então, ainda teve uma punição ali por conta daquele incidente com o companheiro de equipe, o Chimaine. Só que o Bortoletto, ele é um cara que aprende rápido. E é legal também que o Bortoletto, ele é um cara que ele aprende com erros. E ele sabe muito bem da experiência dele da Fórmula 2, o quanto os pontos nesses campeonatos de rodadas duplas, de grid invertido, eles são tão importantes. Não tenham dúvidas de que o Bortoletto vem para essa sequência da perna europeia com a cabeça muito mais focada em realmente capitalizar o máximo possível de pontos. Há tempo ainda, tem ali uma distância considerável para o Paul Aaron. Ele está na sétima colocação, está ali numa briga bem embolada, bem parelha contra Franco Colapinto, Dennis Hogger. Deu ali uma distanciada, o Aaron são 45 pontos, mas ainda dá tempo. Tem como recuperar essa desvantagem. É hora agora de focar, voltar o foco totalmente para a classificação em primeiro lugar, como ele já tem feito, e trabalhar ali junto com a Invicta essa questão do ritmo de corrida, que foi de fato uma coisa que pegou para ele em Barcelona por conta do desgaste de pneus. Foi um desgaste muito excessivo de pneus, mas o Bortoletto eu acredito que ainda está vivo e ainda pode surpreender. Eu acho que o Bortoletto ainda conquista a sua primeira vitória na Fórmula 2 esse ano. E a gente tem um pouquinho mais à frente também o Jack Crawford em quarto lugar, que foi o vencedor lá em Barcelona, e o Zayn Maloney, que está devendo nas últimas etapas. O Zayn Maloney que teve uma queda de performance, principalmente em classificação, o que dificulta bastante a vida do piloto na corrida. E nisso o Paul Aaron e o Isaac Hadjar acabaram ultrapassando o Zayn Maloney. O Paul Aaron abriu 25 pontos para ele, o que não significa que tudo está perdido. Repito, chegamos à metade do campeonato, são mais sete rodadas aí pela frente. O Maloney já mostrou que ele é um piloto rápido, que ele é um piloto combativo. Inclusive nessas rodadas que ele teve problemas, ele conseguiu boas disputas, conseguiu marcar pontos, não saiu zerado, o que é muito importante. Só que é um momento agora crucial da temporada. Então você também não pode permitir que os adversários que estão à frente comecem a abrir tanto assim vantagem, porque chega um momento que falta corrida para você recuperar. É por isso que o Paul Aaron e o Isaac Hadjar estão numa excelente posição nesse momento, porque a diferença ali para eles agora são de nove pontos, é uma diferença que pode ser tirada até numa corrida sprint, por exemplo. O Paul Aaron teve uma rodada um pouquinho mais complicada, ele teve aquele errinho lá em Barcelona, acabou perdendo o pódio, mas sabe exatamente o que fazer, o segredo é regularidade. E o Isaac Hadjar também, por mais que ele seja um cara muito, muito nervoso, nos rádios, ele sabe que a consistência é fundamental em campeonatos como a Fórmula 2. E ele já avisou que ele está com um carro muito bem afinado, que ele está se sentindo muito confortável ao volante desse carro da Campus. Então vocês podem certamente esperar o Isaac Hadjar brigando muito mais ali pela ponta nas corridas daqui para frente. E o Paul Aaron eu acho que acaba se desenhando como um ótimo oponente, porque esse jovem que foi preterido pela Mercedes lá na sua academia, já demonstrou que tem muita maturidade. Ele primeiro quis entender a equipe, uma equipe nova, high-tech, quis entender esse carro, conhecer os limites desse carro, entender o que ele poderia fazer com esse carro para ter uma boa performance. E aí sim, ele começar a de fato buscar o quê? A classificação. Buscar os melhores resultados em classificação. E na primeira tentativa dele, depois dessa declaração que ele deu, ele fez a pole position lá em Barcelona. Esse rapaz não veio para brincadeira, então se o pessoal que está um pouquinho mais distante na tabela ainda tem alguma ambição de título, a hora é agora! Não há mais tempo para errar, não há mais espaço para deixar de ousar quando for preciso. É necessário sim, total foco e tentar desbancar esses dois. E eu quero saber o que vocês esperam, então, dessa segunda metade da Fórmula 2 2024. Se vai ser uma disputa entre Paul Aaron e Isaac Hadjar ou se mais alguém chega nesse bolo. E o Bortoletto vai vencer? Me conta aí! Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau!